e aí eu fui convocado pra Seleção Brasileira adulta, pela primeira vez e aí eu tive que deixar a Vitor em casa é como só história de sucesso e muito louco assim, porque é um sucesso que muitas vezes não tem uma base porque, para pra pensar você jogou no Rio de Janeiro morou sozinho, já ia pra categoria de base de Seleção Brasileira aí foi pra Itália não recebeu o salário e não tinha como cobrar os mafiosos definiu meu amor criou o filho foi guerreira, ficou nove meses sem jogar e ainda teve oportunidade meu, eu não consigo ver um jogador de futebol que fica nove meses desempregado, sem clube que parou, não treinou, não fez nada e depois ainda teve chance de voltar a jogar, eu não vejo, não conheço mas as vezes quando é novo, assim, que tem potencial né, agora sim eu passei muitos perrengues, viu quando eu voltei pra Seleção Brasileira essa que o técnico o Adson Lima me convocou você estava em Ribeirão e foi convocado aí eu fiquei, Léo, quarenta dias fora de casa o Vitor, quando eu voltei, não me reconheceu ah, não acredito opa, ele não sabia quem era a mãe dele ele era bebezinho, Léo ele ia no seu colo, ele chorava? é, nossa, eu fui abraçar ele, filho, ele olhava pra mim chorava e virava a cara e detalhe, ainda fui cortada dessa Seleção porque eu não sabia recepcionar aí eu fiquei bad não, calma aí, gente, não tinha um nome de informação foi muita coisa, muita informação meu filho não me reconheceu como foi pra você sentir, assim, meu filho não reconheceu você teve vontade de parar em algum momento de jogar de bola? tive, nessa hora eu tive tinha certeza que eu não ia mais voltar e quem me deu força foi minha mãe e meu pai falou, minha filha, você já passou tantas dificuldades agora que seu filho nasce, você vai parar de jogar eu falei, puxa imagina seu filho não te reconhecer e detalhe, nessa viagem que a gente foi foi pra onde, desculpa? foi pra China a gente foi jogar 40 dias na China e na época não tinha esse mundo virtual não dava pra fazer ligação de vídeo um fax, você mandava um fax você demorava 3 dias pra chegar depois demorava e as ligações eram com delay e era caríssimo era assim 100 dólares um minuto e a gente não tinha dinheiro pra pagar uma ligação pagar 500 dólares 5 minutos de ligação impossível era uma outra realidade não era um negócio ah, vou ligar de vídeo aqui não rolava isso e aí foi muito difícil a gente pegou um tsunami ainda lá ficamos trancados dentro do hotel aí se alimentava com macaco com cobra com gafanhoto é, Léo o povo na China como essas coisas chegou uma hora a gente passando fome, Léo você tá de brincadeira na seleção brasileira na seleção brasileira tava um tufão na cidade não entrava comida no hotel não saia comida no hotel tudo parado em Macau, isso meu filho chegou um dia que eu não tava aguentando mais a gente tava perdendo peso eu entrei na cozinha lá do hotel eu falei please o povo não entende inglês aí nordestinei e eles não fazem força nenhuma pra entender também nenhuma a mulher fazendo arroz aquele arroz empapado eu catei 10 ovos joguei assim a mulher não, não, não eu falei sim, 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 sim misturei aquele arroz com ovo e foi aquilo ali que a gente comeu aí depois das próximas viagens a gente foi levando a gente levava miojo sabe onde é que eu fazia miojo? na pia do hotel eu escorria o miojo na toalha de sugar rosto eu jogava um polenguinho ali uma manteiguinha e ali a gente se virava levava feijão enlatado mas na seleção brasileira meu amor não é futebol não a gente tá falando de voleibol futebol é uma outra realidade na época a gente não tinha mordominha hoje como o vôlei se atualizou fica em hotéis bons cinco estrelas tem vários restaurantes renomados italianos a gente foi lugar na China e o Xi que não tinha comida não tinha nem um McDonald's você falar assim vou comprar um McDonald's não existia você não tá entendendo a nossa mala foi extraviada a gente dormia pelada pra roupa secar pra treinar no dia seguinte a mala demorou quatro dias pra chegar a gente tava na PQP que isso cara que lição de dificuldade que lição de dificuldade que você deu pra galera que reclama ainda das coisas olha isso não tá acontecendo eu gostaria de dizer isso imagina posso falar eu acho que foi nessas dificuldades que transformou a gente a gente vai ficando mais cascudo né você morou muito tempo fora eu só peguei Vargas Furadas eu joguei no Skimake nem lembro o nome de tão pequeno que era então mas você já passou muito perrengue não te fortaleceu muito não te deu força pra ser muito iludo por isso que eu falo muito meus filhos vocês não reclamem de nada vocês tem uma vida privilegiada